Acordo plenamente com você, Jean, o elenco do Corinthians se mostrava capaz de muito mais e os técnicos antecessores não conseguiram tirar mais desse elenco, independentemente da vaga para a Libertadores ser conquistada ou não. Se deixar boa impressão, o Mancini merece continuar no cargo para a temporada que vem? Então, eu acho que talvez essa pergunta só seja feita nesse momento porque é o Mancini, porque é um técnico, vamos dizer assim, sem muita grife, porque eu não vejo por que não, Paulo. Sinceramente, eu não vejo por que não. Por que não mantê-lo se no Brasil, e eu não canso de falar isso, no Brasil o sucesso ou fracasso de técnicos é absolutamente aleatório, é aleatório, completamente aleatório. Não tem um nome indiscutível que você sabe que vai para um time e, independentemente do time, o cara vai dar certo, ele vai fazer um bom trabalho, dar certo às vezes não é ser campeão, mas você tem certeza que ele não vai ser mandado depois de seis meses. Isso não existe, mandado embora depois de seis meses, isso não existe no Brasil. Qualquer técnico que chegue em qualquer lugar se espera um pouco para ver se o cara vai dar certo ou não, se vai ter crédito ou não com a torcida. Uns têm mais crédito em geral pelo passado, pelo que fizeram lá atrás, ou como jogadores, ou como técnicos, mas é isso que faz com que os técnicos durem mais ou menos além dos resultados, né Paulo? Então, num país em que o sucesso e o fracasso dos técnicos é tão aleatório, quando um cara consegue indiscutivelmente fazer um bom trabalho, eu acho que é o caso de manter. A não ser que você tenha ali o Guardiola dizendo, ó, eu quero trabalhar no Corinthians, não vai acontecer, certo? Eu estou brincando em relação ao Guardiola, mas o que eu quero dizer assim, a não ser que você tenha um nome indiscutível lá fora, que é visto como, sei lá, vai, se o Galhardo quisesse trabalhar no futebol brasileiro e você tem o acerto com ele, talvez fosse, aí é o caso, né, de você dizer, não, tudo bem, quem quer que seja, eu vou trazer o Galhardo e tal. Esse cara não existe, né? Essa possibilidade não existe, acho que nem para o Corinthians e nem para ninguém. Então, quando o técnico dá certo, eu não vejo motivos para você trocar. Agora, isso também significa que o dar certo está muito ligado aos resultados. O Mancini, para permanecer no Corinthians, precisava dos resultados. E está conseguindo, agora, a partir do momento que ele chegou, bons resultados, ele está brigando pela Libertadores. Se isso vai ser atrelado ou não à vaga na Libertadores, como até você deu a entender, eu não sei. Pode ser que seja. Talvez que, agora que a possibilidade de Libertadores não é mais um sonho distante, é um sonho próximo, né, independentemente de ser no sexto, no sétimo ou no oitavo lugar, eu acho que, talvez, essa vaga na Libertadores seja determinante para a permanência dele ou não. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas é assim que funciona. O que eu e o Biner discordávamos, entre aspas, porque, na verdade, são só opiniões, em relação ao Diniz, né? Quanto mais próximo você chega de um título de uma conquista, ou, no caso do Corinthians, de uma vaga na Libertadores, se você não conquista esse título, ou se você não conquista a vaga, vai acabar sendo uma decepção e aí a tendência à mudança de técnico, pelo que costuma acontecer no Brasil, ela acaba sendo maior. Mas, hoje, né, por tudo que eu falei, eu, sinceramente, não vejo motivo para o Corinthians começar a procurar outro treinador. É isso que o Jean falou, é muito característica do nosso futebol. De repente, uma equipe que você não espera lá, um campeonato, um título, para ser bem claro, ela pode ganhar o título e, se não ganha, a decepção é grande. Ou seja, os personagens acabam se tornando vítimas do seu sucesso, do feito grande de conseguirem ir além daquilo que se imaginava, pelo bom trabalho que fazem, e isso acaba gerando uma demissão muitas vezes. A gente teve essa discussão outro dia falando sobre uma questão política ali do São Paulo. Eu acho que, no caso do Mancini, como o mercado de treinadores não é, digamos assim, tão farto em certezas, eu discordo do Jean um pouco, mas acho que é uma questão de semântica, quando ele fala que o sucesso é aleatório. Eu acho que o sucesso é por mérito. O que você não tem é a certeza de contratar um treinador e falar, esse cara vai fazer um trabalho que dará resultados. Esse cara vai chegar em qualquer time e, em qualquer time, esse cara vai tirar o melhor dessa equipe, que é uma coisa que a gente pode esperar quando chega um Guardiola, quando chega o Klopp, quando chegam os melhores técnicos do mundo em outras equipes. Esse treinador não existe. A partir do momento que o grupo acolhe bem o técnico, as relações são boas, que fica uma estrutura de jogo, lembrando que a temporada termina num dia e, se não me engano, três ou quatro dias depois já começa a outra. Não tem férias, ou seja, não existe a mudança de temporada de maneira técnica, porque não tem as férias, não vai ter paralisação longa, não vai ter pré-temporada. O trabalho vai ser uma sequência, com a possibilidade de contratar e vender jogadores. Se o Corinthians continuar melhorando como é possível, e o técnico tirar o que a gente imagina possível desse elenco, concordo com o Jean, não tem o porquê de mexer. Até porque o Mancini é um técnico que o Corinthians consegue pagar, e parece que entendeu bem o ambiente, os jogadores o escutam, o time se tornou mais competitivo, a atitude dos jogadores melhorou, é muito claro que eles estão mais confiantes, não só pelos resultados, mas também por aquilo que eles têm que fazer em campo. A gente nota jogadores mais aplicados do que a gente notava em outros momentos, e eu não acho que isso é porque queriam derrubar o técnico, mas porque estavam insatisfeitos com o próprio futebol que o time apresentava, e jogar futebol, por mais que seja uma obrigação para atletas, ainda é uma atividade lúdica, a gente não pode esquecer disso, o jogador precisa ter prazer em jogar bola, o jogador que tem futebol X e condição física X, se tiver prazer em jogar bola, ele vai jogar melhor do que o jogador que tem condição física X, e condição técnica X e não tem prazer, e eu acho que os jogadores do Corinthians estão redescobrindo o prazer de competir com esse treinador, por isso o trabalho tem que seguir. Ah, mas Paulo Calçade, vem aí o Cazares, que é um cara dispensado pelo Atlético, não faz parte dos planos do Sampaoli, como o Otero também, mas eu vou falar especificamente do Cazares, por ter marcado hoje o primeiro gol com a camisa do Corinthians, mas ele veio repleto de mas, ah, o Cazares é bom jogador, mas, há o pacote que vem junto, mas o Cazares costuma subir durante os jogos, principalmente por ser indisciplinado no dia a dia, nos treinos, gosta da balada, sei lá o quê, por enquanto esse mas não apareceu no Corinthians, e o Cazares hoje foi super importante e tem se mostrado um jogador realmente diferente no potencial, ajudando o Corinthians a crescer como tem crescido. O perigo é ele se empolgar com tudo isso aí que você falou, aí o mais entra em campo. Para mim o jogador, o nome, porque aí se a gente começa a ir para os nomes, individualizar o resultado, ah, mas o Cazares e tal, eu acho que ele veio e ele era uma preocupação óbvia, o Otero também, mas o cara que veio e entrou jogando, como se estivesse no Corinthians e esteve já durante muitos anos, mas parecia que ele não havia deixado o Corinthians, foi o Fábio Santos. O meu Fábio Santos é, do ponto de vista individual, o cara da mudança. Mas o lateral esquerdo é, porque a mudança ocorre de várias maneiras, ela ocorre no vestiário quando você não vê também. Você não enxerga o que está acontecendo lá dentro e vem alguém que estabiliza e estabilizou um setor que era vulnerável. O Corinthians tem dois bons laterais e o Fábio Santos voltou jogando muito bem. Então, Fagner e Fábio Santos. Hoje tinha Gémerson, que já foi um jogador cogitado para a Seleção Brasileira, e Gil. Então, essa pode ser uma defesa, a gente, opa, peraí, que defesa é essa daí? Com o Cássio, com o Walter. O Gabriel está jogando bem, você encontra o Gabriel muito dentro da área, do adversário, fazendo o papel dele, e aí você vai moldando um Corinthians que chega no Cazares, chega no Otero, é um time mais organizado, que faz individualmente o futebol subir, melhorar. E não só o jogo individual, daquele que está desconectado com a realidade e com o coletivo, o cara joga o futebol dele em qualquer lugar, em qualquer hora. Tem gente que tem cara que são capazes de fazer isso. Outros, 99,9%, precisam de apoios, de uma situação, de um contexto que os levem a praticar um bom futebol. Acho que o Corinthians conseguiu dar um passo nesse sentido. O Jô também, o Jô é um facilitador para esses meias que estão ali atrás. O jogador de beirada, o Otero, vem do lado esquerdo. Esse foi um problema do Corinthians desde o início da temporada. Se eu olhava o Corinthians, era Janderson e o que passou de gente ali, né? Desde o Carilli. É, e o Corinthians contratou. É Jonathan Cafu, é o Natel, e tem o Mosquito, e tem o Otero, e é muita gente. Então, o Corinthians, Davó, o Mancini, o Mancini tentou fazer milagres. Botou o Davó para jogar durante um tempo. Então, é um Corinthians que vai sair de 2020 sem terminar o brasileiro, numa situação melhor do que quase todo ano que ele viveu. Não tenha dúvida disso. Aquilo que o Thiago Nunes não conseguiu, o Coelho não conseguiu, e o Mancini, seria uma baita sacanagem tirar o Mancini, porque ele conseguiu dar um jeito no Corinthians. Ele deu um jeito. Ele pode melhorar? Pode melhorar muito. Porque se este Corinthians chegar a uma zona de libertadores, aí a gente vai voltar para uma outra conversa. Porque teve um período que o elenco não prestava. Aí o elenco passa a render, aí ele passa a prestar. Aí a gente individualiza o resultado. Então, você percebe que é um Corinthians que tem bons jogadores, mas o rendimento era nulo. Coletivamente, era quase zero. E quando isso começa a crescer, melhora cada um deles. Então, não acho que é uma porcaria de time, não acho. Era uma porcaria de resultado e porcaria de jogo coletivo. Como elenco, não era porcaria. Mas estava próximo, a atuação dele estava beirando isso. E vai melhorando. Por exemplo, o Luan. O Luan não é um mistério, mas o Luan é um jogador que, de repente, se jogar uns 20% a mais do que ele não joga, ele já dá uma melhorada violenta. Cantilho. Cantilho também pode ser inserido, já foi, mas pode também conseguir praticar um jogo melhor. O Ramiro melhorou muito. Então, tem uma série de detalhes no Corinthians que, talvez, em 2021, possa dar um pouquinho de esperança aí para a torcida. Quem sabe com uma ou duas contratações. Talvez, acho que não serão muitas, não. Pedro...